Fundação Maria Cecília Souto Vidigal apresenta Fundação Maria Cecília Souto Vidigal 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 nela em bastante coisas, que ela tá ocupando o tempo dela, né, tá aprendendo bastante coisas. O projeto Vidançar começou em 2010, né, a minha ideia era fazer um projeto que trouxesse essas famílias pra próxima. Aí começamos uma turminha de balé clássico em 2010 na comunidade da Escol, com 14 meninas, né, e nessa ideia de iniciar o projeto, né, foi assim uma coisa muito voltada, né, pra acompanhamento educacional, pra fazer a matrícula do projeto a criança precisa ter o comprovante, né, de matrícula escolar, assiduidade, cópia da carteira de vacinação em dia, certidão de nascimento e a documentação de identidade desses pais, que é o que a gente faz no projeto. Nós trouxemos essas famílias, né, pra próximo, pra que a gente possa ter um contato e conseguir diagnosticar, né, quais são as necessidades dessas famílias pra que essas crianças possam ter uma vida educacional completa, né, bem assistida, que elas possam realizar os seus sonhos. Todo dia ela subia, aí a senhora chamava fofinha, que ela é bem gordinha, brincando, brincando, brincando. Chegou uma vez, a gente tava procurando uma pessoa ficar com ela, aí queria uma pessoa ficar só um mês. Aí me chamaram, aí eu falei que eu não queria, porque a minha filha faz balé e ia me prender. Aí a minha irmã, não, fica que eu te ajudo, tá comigo hoje, já tem cinco anos comigo. Eu cheguei da escola, aí a minha mãe tava toda feliz e eu olhei pra cima da cama, tinha um bebezinho pequenininho e era a Manu. E eu fiquei toda encantada. Aí eu toda hora não queria soltar ela no meu colo e a minha mãe, deixa ela deitar um pouco, deixa ela descansar um pouco. Aí eu toda hora, minha mãe, ela é meu bebê, ela é meu bebê. E aí até hoje ela tá aqui comigo. Ela é minha mãe, ela me empresta os brinquedos dela, ela faz tudo o que eu quero. Então ela cuida bastante de mim, ela ama bastante eu, eu também amo bastante ela. A gente primeiro estuda, a gente assiste televisão, a gente brinca, porque a gente gosta bastante de brincar. A gente até dança um pouco de balé, eu ensino alguns passos pra Manu, pra cada dia ela aprender mais, pra ela ficar cada dia melhor no balé. A Manu é uma criança muito dedicada, eu tenho um olhar assim por ela tão apaixonante. Ela é uma criança super dedicada, no qual sempre busca, se esforça na verdade pra poder desenvolver bem tantos exercícios. A família também incentiva muito. Ela não perde por nada o balé, ela não perde por nada. Pode, né, qualquer coisa que acontecer, poxa, meu balé, eu não posso faltar hoje não. Poxa, ela só fica falando da tia Carol, que é a professora dela. Poxa, a tia Carol é muito legal, ela me ensina isso e isso. Poxa, ela sempre tá praticando aqui em casa. Eu se vesti sozinha, mas às vezes a Lana também me ajuda. A Lana pediu meu cabelo, ela também me maquina. É corrida, é bastante corrida, pra não perder a hora, a gente se maquia, a gente se maquia, aí depois a gente pente o cabelo e depois a gente escolhe a roupa. Eu levo biscoito, levo suco, levo água, essas coisas. Manu é uma menina incrível, é uma criança iluminada, é uma criança que ela tem uma... Ela inspira amor, né? Você sente que a Manu é uma criança que ela tem uma facilidade, né, de diálogo. E o que você gosta mais é ir no parque, né, que tem bastante tempo que a gente não vai, né? Eu, você e a Lana. E o meu tio. E o seu tio. Conheci primeiro a mãe dela. É a primeira vez que a gente foi no cinema. Ela, né, me mostrando ser bem fechada pra mim, né? Eu entendo também por causa do que aconteceu algumas coisas entre o, né, o pai dela, né, Ela perdeu o pai dela, né? E tipo, eu apareci bem recentemente, né? Que aí a mãe dela apresentou eu como o tio dela. Ela, né, gostou de mim, né, achou uma pessoa maravilhosa, né? A gente se deu bem, eu e ela. Pô, ela é uma pessoa maravilhosa. Quem não gosta daquela menina? Carinhosa, pessoa gentil, né? Eu trato ela como uma filha que eu nunca tive. E a Manu tem uma história de vida muito interessante, né? Porque a Manu teve uma perda muito nova, né? O pai da Manu foi embora por conta da depressão, que é o mal do século, né? Uma doença que atinge qualquer pessoa em qualquer nível social. A perda foi bastante difícil, né? Porque em questão praticamente eu tava sozinha, né? Quem me ajudou bastante foi a Tia Lelene. E o projeto em si foi pra poder ela distrair muito a cabecinha dela. Porque em si ela vivia ficando doente, com febre e tal. E até hoje ela pergunta por ele. Uma coisa que a gente tá tentando se recuperar até agora. Entendeu? É. É. E a Manu conseguiu transformar essa dor, né? Em amor. A Manu, ela hoje, ela faz o projeto de dançar, tá com a gente já há dois anos. A gente percebe uma capacidade, um talento muito grande, né? E ela consegue, através da arte, né? Colocar pra fora, né? Essas sensações ruins e transformar isso, né? Em coisas boas. A Manu é uma criança que eu tenho certeza absoluta. Ela tem um futuro brilhante pela frente. Se ela tiver a oportunidade, né? Da educação, a oportunidade de fazer realizar o sonho que ela quiser, né? Porque ela é uma criança incrível. Eu gosto de dançar muito com a Tia Carol. Ela é uma professora muito legal. Ela faz tudo pras crianças pequenas. Faz tudo. Quando a criança começando cedo a praticar os exercícios, né? Praticando o balé clássico, a gente consegue trazer pra essa criança a disciplina que o balé exige. A parte prática, independente do tempo que ela comece a fazer, ela vai desenvolver. Mas quanto mais cedo for, melhor. É porque a gente vai auxiliando, né? O corpo vai se adaptando melhor. Vai trabalhando de uma melhor forma. A flexibilidade no qual é de suma importância dentro do balé. A aptidão física. Eu sei fazer passeio. Eu sei fazer aquele negócio que se quer. Eu sei fazer cliente. Esquipe. Passeio. Eu sei fazer tudo. Influi porque eu acho que uma coisa muito boa que tem aqui no Complexo do Alemão, esse projeto, influi porque você não vê muita criança na rua. Entendeu? Tipo assim, se não tivesse balé, minha filha tava dentro de casa. E nessa pandemia? Ela fez online. Teve balé. Online, mas teve. Balé pra mim é tudo. Balé pra mim é dança. Me permite viver. Pra mim, dançar é tudo de bom. Pra mim, eu me sinto feliz. Eu me sinto liberta. Me sinto realizada. E tudo de bom. Influi, a criança tem responsabilidade. Eles ensinam a criança a ter postura. Entendeu? Eles são um pouco rígidos. Mas isso é muito bom que nos ajuda. E ajuda eles a crescer. Influi no colégio também. Pra ser bailarinha, tem que ter boa nota no colégio. Em 2013, nós percebemos que além do foco educacional, nós poderíamos também ter um foco profissionalizante. Começamos a inserir essas crianças em grandes audições. E tivemos uma grata surpresa. Dois alunos aprovados na Escola de Dança Marioleneva do Teatro Municipal, em 2013. E de lá pra cá, nós conseguimos inserir quatro alunos no Bolshoi. Treze na Marioleneva. Treze na Petite Dance. Outros também no Conservatório Brasileiro de Dança. na Escola de Dança da Débora Conque. É de uma grande importância, né? Ter um projeto dentro de uma comunidade. Projetos de dança não abrangem só a dança ou o balé clássico. A maioria dos projetos tem outras áreas, como o curso de inglês, curso de exercícios escolares, recurso escolar. Então isso é de uma grande importância porque o balé em si já torna, já encaminha essas crianças pra poder desenvolver em outras áreas além do balé clássico. E dentro de uma comunidade, isso é de suma importância, no qual é tão carente de alguém, de um olhar que incentive elas a se tornarem pessoas profissionais no futuro. Além do balé, nós temos o inglês, né? Que é uma preparação, é um diferencial pra vida deles na vida profissional. Também em qualquer carreira que eles queiram fazer. A assistência social que nós temos com essas famílias, né? E é uma série de ações que a gente precisa ter para que essas crianças possam ter possibilidades. Porque a gente entende que uma criança que dorme ao som de tiro, acorda ao som de tiro, né? Que tem dificuldades alimentares e não tem a mesma oportunidade que uma criança que mora fora de uma comunidade tem, né? Então a gente precisa ter uma atenção redobrada. No outro dia a gente tava indo pro balé, tivemos que sair correndo porque teve tiroteio. O ruim é que só quando tem tiroteio. O problema aqui no Coberta do Alemão é só quando tem tiro. Que aí a gente fica assim, tem que se jogar no chão, tem que correr. A pior coisa pra mim é a dificuldade que eu tenho de dinheiro de passagens e a dificuldade pra mim dos tiroteios, das coisas que acontecem aqui que eu não gosto muito de falar. As coisas boas que tem, tem futebol, tem orquestra, na minha igreja tem orquestra, os crianças fazem parte da orquestra, da mídia da igreja. Então aqui no Coberta do Alemão tem muita coisa boa. Eu gosto de morar perto da minha família toda, eu gosto de ficar com elas, eu gosto de sair com elas, eu gosto de fazer várias coisas com a minha família. A gente gosta de sair junto. Às vezes o meu tio espera a minha prima pra brincar um pouquinho comigo na minha casa. Aí o meu tio me leva no parquinho, ele faz tudo que eu quero. Eu espero praticamente um futuro totalmente diferente do meu, né? Que ela consiga fazer uma faculdade, tenha tempo pra estudar. E aí Eu espero que eu consigo fazer coisas aqui do meu, né? Eu espero que vocês budgets oackzeich косoofísico. Tchau, tchau.